Paraná Fica parecida Paraguaia Para raios Em dia de sol Para mim Pedaminha Parabólica Princesinha Parabólica O pecado Mora ao lado Paraíso Paraná Pecados no paraíso Se atrever Estiver Fora do ar Quando passarem Os melhores momentos Da sua vida Pela janela Alguém estará Paraná E olhe em você Paranoica Paraná Pela Paraná 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 Nada me separa, eu paro e fico aqui parado, olho-me para longe, a distância não separa a bola e cá.